Estamos aqui com o programa Cuqueferia. Oi, bom dia. Hoje vamos falar sobre as paredes das casas. Por que as paredes das casas das periferias não são rebocadas? Uma vez eu fui na Vila Sônia e todas as paredes eram rebocadas, as casas eram grandes. E por que aqui não é rebocado? Eu vou fazer um programa chamado Reboque a Parede da Sua Casa. Todas as pessoas vão ganhar material para rebocar a parede da sua casa de graça. Vamos entrar em greve e vamos conseguir os materiais de graça da prefeitura. Muito obrigada. Esse foi o programa Cuqueferia.